Você quer paz? Lute por ela. Não é o sentido de sorte. Não é o sentido de sorte. Não é o sentido de sorte. Pela glória de Skellig! Nós o seguiremos sempre através do fogo! Não é o sentido de sorte que você possa fazer. Não é o sentido de que eu estou fazendo. Não é o sentido de que você possa fazer. É o sentido de que você possa fazer. Você é um de nós, ou não? Vou te pegar! Eu sou tristeza. Fiquem juntos! Claro, sem problema. Fiquem juntos! 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 A CIDADE NO BRASIL A DARKING! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que você quer? A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. De novo e de novo e de novo. Vamos lá. Vem pro papai! Vamos lá. 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 Vamos lá.